Fala pessoal, André aqui, beleza? E se eu pareço um pouco cansado, foi porque eu gravei 7 Fasuel News durante uma live. Se você quiser olhar as lives, acontecem ao vivo aqui nesse canal, todas as quartas e domingos, das 8 às 10, ou das 8, a partir das 8 da noite começam as lives aqui no canal. Vamos falar sobre o assunto que todo mundo falou, que é a empresinha desse tamanho comprando 780 milhões de reais em arroz para vender para o governo. Cara, eu não vou entrar muito em todos os detalhes dessa história, vamos super rápido. Vamos tentar resolver isso aqui rápido, porque nós temos um pronunciamento oficial do governo. Esse pronunciamento oficial talvez você não tenha visto, mas vamos dar uma olhada aqui. A empresa que venceu o lote de 732 milhões no leilão do arroz já fraudou a licitação na prefeitura do Macapá. Laudos da Polícia Federal constataram preços inflados. A investigação foi arquivada pelo STF em 2018. Então o Mercadinho, que ganhou uma licitação de 732 milhões, já fraudou licitações no passado, onde foi a julgamento, mas chegou no STF e sumiu. Olha que coincidência, né? É uma coincidência muito coincidental, não é mesmo? E aí nós temos aqui a parada, crimes licitatórios e de desvio de verbas públicas pelo deputado federal Roberto Góes, vencido por Weasley A. de Souza, M.E. Cara, empresa microempreendedor, tá? Uma empresa microempreendedora ganhou uma licitação de 352 milhões do governo. Cara, vamos lá. Ó, Weasley Souza, o desconhecido rei do arroz da Conab. Weasley A. Souza Limitada, uma pequena empresa de queijos do Macapá, surpreendeu ao arrematar seis lotes em um leilão realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, ganhando a responsabilidade de importar 147 mil toneladas de arroz. Esse mercadinho vai importar 147 mil toneladas de arroz. A transação renderá à empresa um total de 736 milhões de faturamento. O Weasley Souza, até então desconhecido no mercado, agora se destaca como um novo protagonista no setor de importação do arroz do Brasil. E aqui nós temos uma coisa que chamou muito a atenção, que foi o quê? O capital social dessa empresa era... Cara, eu vi em duas fontes isso. Um lugar mostrou 50 mil e outro lugar mostrou 80 mil, tá? Então, ó, inacreditável, uma microempresa individual, um MEI, com uma sede no Macapá de capital de 80 mil, arrematou sozinha num leilão para movimentar 590 milhões em arroz. E aí eles aumentaram o capital da empresa, se não me engano, para 5 milhões de reais, tá? Existe uma série de limitações por que as pessoas aumentam o capital social da empresa. Eu lembro quando nós abrimos a nossa empresa, era 10 mil, depois a gente voltou para 30 mil. E com o passar do tempo, a gente começou a ter mais crédito com os fornecedores. Os fornecedores pediram para a gente aumentar o nosso capital social na documentação da empresa, porque eles não podiam vender para mim 100, 200, 300 mil parcelado, sendo que eu tinha um capital social muito pequeno, né? E esse capital social da empresa, galera, só para vocês entenderem, se essa empresa der tudo errado com ela, deu tudo errado com ela, deu um monte de merda, esses 80 mil significa que, ó, eu tenho 80 mil de capital. Se der qualquer merda na minha empresa, a justiça pode vir e apreender os 80 mil de capital dessa empresa. O limite é o capital social, entendeu? Então agora você imagina, olha o que poderia dar de errado aqui, eu vou contar uma coisa para vocês. Vamos pensar que eles subiram o capital da empresa para 5 milhões de reais. E eles pegam no leilão ali de 500 milhões, 700 milhões, e eles não entregam. Pegam o dinheiro e não entregam. O que que acontece? Eles precisam pagar apenas os 5 milhões, no caso aqui apenas os 80 mil. Entendeu? Mas ok, agora vocês vão ver aqui, ó. Agora nós vamos ver o que que aconteceu que veio um pronunciamento oficial do governo falando sobre estas empresas, tá? Deixa eu tentar botar um pouquinho mais para o lado aqui para a gente ver. Só para vocês entenderem que eles cancelaram esse leilão. Esse leilão foi cancelado, foi deletado, não tem mais, tá? Porque tinha muitas coisas ali que estavam chamando a atenção negativamente. E eu vou ser bem franco para vocês. Quem fez todas essas pesquisas, não foi a Rede Globo, não foi Grandes Portais, foram o povo. O povo pegou, pesquisou e foi lá e começou a divulgar no Twitter e a coisa começou a tomar proporções e tal. É por esse motivo que eles querem censurar as redes sociais, tá? É por isso que eles querem. Porque, agora pensa comigo o seguinte, há 20 anos atrás não existia redes sociais, há 20 anos atrás. Se isso aqui, se essa loucura acontecesse há 20 anos atrás, como você ia ficar sabendo disso? Você não iria ficar sabendo disso. Isso ia acontecer, a empresa ia entregar ou não, não vou entrar no mérito aqui, mas poderia não entregar, ninguém ia ficar sabendo. Poderia entregar e também ninguém ia ficar sabendo. Vamos ver o que o governo falou. Vamos lá. Tem empresas idôneas e com capacidade de executar a entrega nesse leilão que ocorreu. Deve ter empresa idônea, né? Mas será que o mercado... Assim, o pessoal comentou a questão. Aquele mercadinho parece que é só uma das empresas que o cara tem, parece que o cara tem diversas outras empresas. E não sei, cara. Passa uma sensação de... Sabe aquele retrogosto de merda na garganta? Passa. Agora, vamos lá. Vamos lá. Mas tem outras que a gente tem dúvidas da sua capacidade. Quantas empresas ganharam e quantas não tem capacidade? Ó, ele tava falando assim, ó. Tem empresas no leilão que tem capacidade, tem outras que não. O jornalista perguntou quantas empresas ganharam e quantas se capacitaram. Não é 100%. Entendeu? É assim, tem empresa muito pequena e tem empresa muito boa. Cara, eu não sou... Tem um canal aí, o Mentalista, aí na internet, que o cara olha na expressão facial, se frangiu a testa ou não. Esse cara tá mentindo ou não? Diz pra mim, filho da puta. Olha o olho do cara. O olho do cara fica assim, cara. Dá uma olhada. Dá uma olhada, velho. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Ó. Agora. Não é 100%. Entendeu? É assim, tem empresa muito pequena e tem empresa muito boa. É isso. Essa olhadinha que ele deu pro lado aqui, ó. Essa olhadinha aqui, ó. Essa olhadinha, irmão. Eu cresci numa família de estelionatários. Aí tu me pegou, irmão. Isso ou não interessa? Isso é menos de novo. Não interessa. Tu viu? Isso não interessa. Não interessa. Pessoal, esquece. Deu. Foi cancelado. Esquece. O próximo... Pessoal, não interessa. Foi cancelado. Tá? Não interessa. Deu. Voltado. Nós vamos ficar... Pai, esquece isso aí. Esquece isso aí. A empresa é muito boa. Isso não interessa. Isso é menos de novo. Não, não interessa. Mas o que interessa é o seguinte. O que interessa é o seguinte. É uma avaliação do governo que no conjunto das empresas, uma maioria tem fragilidade. Mais uma maioria tem fragilidade, sendo que tem empresas que são consistentes, que estão lá dentro e que inclusive entendem... Tem vários MEI, microempreendedor individual, que, né? Tem vários MEI, microempresa ali, cara, que a gente vai fazer. No próximo leilão eles vão passar também. Só que a gente vai fazer o quê? Vai entrar uma liminarzinha dizendo que não pode falar quem ganhou a licitação, quem não ganhou orçamento... Cara, olha isso aqui, cara. É nítido, é nítido que tem algo errado. É nítido que tem algo errado. É nítido. Que a anulação necessária é que participarão desse leilão quando acontecer novamente. E por isso todas as, agora, as medidas serão adotadas de modernização desse processo. Modernização desse processo. Conhecendo o governo, irmão, vai ser um sistema de leilão virtual secreto. Pessoal, isso que ele falou, o final pra mim foi o pior. Esse final que ele falou pra mim foi o pior. Ah, que nós vamos ter quantidade de arroz pro povo. Pessoal, tem quantidade de arroz. Mais de 80% de todo arroz consumido no próximo ano já tá colhido. Já tá nos silos. Já tá à disposição do povo. Tem, o arroz tem problema. Ó o problema aqui. Eles estão importando arroz barato de outros países que usam certos defensivos agrícolas que no Brasil são proibidos. E aí? Olha só. Como que tu vai ter uma indústria nacional? Como que tu vai ter um agro forte? Como que tu vai ter uma colheita legal? Sendo que as regras pro cara plantar arroz dentro do Brasil é uma. Mas pro governo ou pro microempreendedor individual importar 200 mil toneladas de arroz da caralha, lá na caralha eles utilizam certos defensivos agrícolas que são proibidos dentro do Brasil. Pelas normas da Anvisa, da NTT, sei lá qual órgão que faz essas merda. No Brasil não pode usar, mas lá pode. Daí o arroz importado de lá a gente pode comer, mas o plantado aqui com esses defensivos agrícolas não pode. Hã? Pera aí. Como assim? Você tá entendendo a brincadeira? A ideia é muito mais maquiavélica do que aquela no início que eu já comentei na semana passada, ou semana retrasada. Que é simplesmente levar dinheiro do Brasil pra algum país socialista amiguinho do Lula. A ideia é mais maquiavélica que isso. A ideia é, talvez, criar um precedente de ter um arroz barato, depois ter um feijão barato, depois ter não sei o que lá barato, onde usam defensivos agrícolas que aqui são proibidos, destruir com o agro nacional, porque o agro é fascista, frases do próprio Lula, e condenar a população do Brasil a um cenário de fome. Cara, talvez seja isso, cara. Talvez seja muito mais maquiavélico do que a gente tá prevendo. Talvez seja muito mais maquiavélico do que algumas pessoas estão vendo aí. É o Detran que cuida disso. Talvez até seja mesmo. Cara, o Brasil tá num caminho bem complexo, galera.